Oi pessoal, eu sou o Márcio Júnior, tenho 12 anos, sou do Rio de Janeiro, Brasil. E o mundo mais feliz pra mim é o mundo onde as pessoas adultas sejam mais compreensivas quando a gente fala de desigualdade, como desigualdade racial, social, de gênero e religiosa. E também que os adultos confiassem nos instintos de nós, crianças. E isso de vez em quando acaba até atrapalhando no desenvolvimento da gente enquanto crianças. Porque a gente se espelha nos adultos. Mas os adultos também deveriam se espelhar um pouquinho na gente. Porque o mundo das crianças é muito mais homogêneo quando se fala de tolerância e empatia. E fazendo um bom uso desse remedinho chamado empatia, o mundo vai ser muito mais feliz, aí acaba com a violência e o mundo agradece. E nós crianças também. E mais um recadinho pra todos vocês adultos. Nós não somos muito estudados no Colégio da Vida, mas a gente tem a cereja do topo do bolo de vocês, que é a criatividade infantil. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Obrigado.